Dia do Advogado, perdão, se aproximando, e a OAB Alagoas prepara uma série de ações para comemorar a data. Além disso, estamos às vésperas de uma nova eleição que não contará com o atual presidente como candidato. E é com ele, Tiago Bonfim, que a gente conversa agora. Olá, presidente, boa tarde, obrigada pela presença aqui no Jornal do Dia. Bom, que ações são essas que estão planejadas para o Dia do Advogado? Boa tarde, Raquel, um prazer estar aqui com você. Nós tivemos, desde o início da semana passada, uma série de ações que têm o objetivo de fazer alusão à Semana do Advogado. E, ao mesmo tempo, ações que foram necessárias pelo próprio momento em que nós passávamos. Por exemplo, na segunda-feira da semana passada, nós tivemos um grande ato na OAB em apoio a algumas demandas legislativas da advocacia pública. Inclusive, foi aprovada a PEC 443 no Congresso Nacional, que disciplinava algumas questões importantes para esse grande segmento da advocacia. Tivemos também, na sexta-feira, o lançamento do Pacto pela Advocacia Criminal, uma série de pautas e de reivindicações que, historicamente, eram apresentadas pelos advogados criminalistas e que a OAB se comprometeu a abraçar. E, na verdade, no próprio dia do lançamento do Pacto, vários desses pontos já estavam sendo cumpridos. Ontem, nós tivemos, como alusão à comemoração do Dia dos Pais, tivemos também a nossa segunda corrida do advogado. Iniciamos no ano passado, esse ano foi a segunda edição, com um sucesso total, 800 participantes, já em menos de uma semana de inscrição. E tivemos o diferencial de ter sido realizada no Dia dos Pais. Então, nós tivemos um circuito mirim, em que o advogado podia ir comemorar o Dia dos Pais junto com o seu filho, participar de uma atividade, enfim, para movimentar a sua saúde, enfim, atividades que visem a melhoria da qualidade de vida e, ao mesmo tempo, comemorar o Dia dos Pais com os seus filhos. É isso aí. Agora, o senhor foi vencedor de uma disputa bem acirrada na última eleição. Qual o balanço que o senhor faz da sua gestão? Bom, eu faço um balanço extremamente positivo. Acredito que a nossa classe teve grandes conquistas na nossa gestão. Naturalmente, essas conquistas não se devem a mim, especificamente, são conquistas que se devem ao grande grupo que nos apoiam. E quais são essas conquistas? Nós, enfim, entregamos agora uma nova sede em pleno funcionamento. Nós aparelhamos e, enfim, pusemos para funcionar de forma bastante eficiente a Escola Superior de Advocacia, que promove cursos de pós-graduação, cursos de aperfeiçoamento, a Caixa de Assistência dos Advogados, que é um órgão essencial, crucial para a OAB, que tem atuado através de convênios, através de ações como essas da Corrida dos Advogados, que eu mencionei na data de ontem, e atuação na defesa das prerrogativas dos advogados, na valorização da profissão, na ampliação do mercado de trabalho e da advocacia, mas, principalmente, no sentimento de deixar para a classe que a OAB é uma casa de todos os advogados, e não só daqueles que estão ocupando a gestão. Agora, por que não tentar a reeleição? Eu, na verdade, na época da eleição de 2012, eu já dizia que, caso fosse eleito, não tinha essa intenção. Eu sou professor de Direito Constitucional, enfim, gosto muito do Direito Constitucional, e eu não sou um entusiasta do Instituto da Reeleição. E acho que seria um tanto contraditório pregar algo em sala de aula, ou na academia, e, na prática, agir de forma diferente. Além do que, eu entendo que o mandato de três anos é um mandato razoável quando se tem um grupo competente, coeso, como o que nós temos, para, enfim, desempenhar os projetos que a gente pretende. A OAB aqui em Alagoas sempre teve um perfil fiscalizador, de estar atenta mesmo aos serviços públicos. Como é que estão essas fiscalizações na gestão do senhor? Bom, a OAB tem uma função, como você mencionou, uma função dupla e que, muitas vezes, se complementa. Uma função de entidade de classe, de atuar perante a classe, movimentando a classe, defendendo prerrogativas, fomentando o mercado de trabalho para a classe, mas, ao mesmo tempo, uma entidade que atua junto à sociedade, buscando justiça social, a preservação dos direitos humanos, enfim, a preservação da coisa pública. E nós temos atuado sempre de forma conjunta, mas também de forma muito discreta, porque nós não queremos nunca utilizar a instituição como instrumento de promoção pessoal, porque entendemos que esse não é o caminho. Mas temos atuado muito junto à população carente, nós temos uma comissão de direitos sociais que atua de forma brilhante, a nossa comissão de direitos humanos também atua de forma muito eficiente, a comissão de meio ambiente e bem-estar animal também é uma comissão extremamente ativa. Então, a nossa pauta social é sempre uma pauta muito proficiente, mas, ao mesmo tempo, muito discreta. Então, naturalmente, não podemos confundir descrição com omissão. Mas o nosso objetivo é sempre trabalhar e atingir o resultado. Se esse resultado vai ser proclamado, se esse resultado vai ser difundido, não nos interessa. O que nós queremos é atingi-lo. Ok, presidente. Muito obrigada pelas informações. Uma boa tarde para o senhor e até a próxima. Muito obrigado. Obrigado, Raquel. Obrigado. Obrigado.